Ah, ah, ah Pai é o Detona, sai da frente que é pedrada Hoje eu vou beber, pra tirar o mazer Hoje eu vou beber, não quero lembrar de você Hoje eu vou beber, pra tirar o mazer Hoje eu vou beber, não quero lembrar de você De doses e goles, bebidas e a mente chapada Passado, presente, futuro, página virada O que exterminar eu não sei Nada vai mudar então Deixa eu viver, deixa pra lá Deixa eu seguir no meu rumo, suave de bocas em bocas De vícios em vícios, de festas em festas, de bares em bares Eu sei que tudo isso é distração E sem você não valeu nada Sorriso sincero, olhar de princesa Canto da sereia, ela estava lá Levo em mente, na minha cabeça Eu queria um progresso e ela nadar Bela, bela, sempre singela Fazia de tudo pra ficar tranquilo Ciúmes demais, fumado com treta Quem não conhece diz que eu tô mentindo Que eu tô tranquilo Sigo na noite o uísque com gelo pra amenizar Chama a rapa, tá sempre contigo E as piranha pra hoje encostar Então, relacionamento sério é só com meu scam E é só golpe que vou entrei no jogo Hoje eu vou beber, pra tirar você Hoje eu vou beber, não quero lembrar de você Hoje eu vou beber, pra tirar você Hoje eu vou beber, quero lembrar de você Acha que eu vacilei, eu tô fora Você caiu no encão, na minha lábia Pai é o Detona, sai da frente que é pedrada Jogo virou Agora sou mais eu Você quem perdeu Agora esquece o que aconteceu Acabou e agora é adeus É adeus Acabou e agora é adeus É adeus Acabou e adeus Hoje eu vou beber, pra tirar você Hoje eu vou beber, não quero lembrar de você Hoje eu vou beber, pra tirar você Hoje eu vou beber, não quero lembrar de você De você Não quero lembrar de você De você Não quero lembrar de você Faial Detona Sai da frente que é pedrada